Os Anos Passam Os Anos Passam O Velho Continua Falando Grassejo Para as Garotas na Rua Os Anos Passam O Velho Continua Falando Grassejo Para as Garotas na Rua Eu já tenho tema Coitado está com sedenta Mas falando sério Com este velho Ninguém aguenta Eu já tenho tema Coitado está com sedenta Mas falando sério Com este velho Ninguém aguenta Coitado, meu velho! Os Anos Passam O Velho Continua Falando Grassejo Para as Garotas na Rua Os Anos Passam O Velho Continua Falando Grassejo Para as Garotas na Rua Coitado Grassejo Coitado Grassejo Coitado Grassejo